Oi gente linda, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai direto ao ponto porque não deu pra gravar aqui a introdução. Vocês já estão vendo a caixinha de como ela vai ficar. Hoje a gente vai aprender a fazer a caixinha explosiva pro dia dos namorados. Gente, fica incrível. É claro que dá pra você adaptar de várias formas, colocar várias coisas e também fazer aquela surpresinha, tipo, vale um presente? Muito legal, né? Eu tinha aqui essa embalagem de presentes, né? Eu aproveitei ela mesma porque já tinha essa estampa super legal. Como vocês viram, eu tirei uma parte dela ali cortando com a tesoura mesmo. Peguei uma régua de 30 centímetros e fiz um quadrado. Um quadrado de 30 por 30 por 30 por 30, tá? 30 de cada lado. Depois dessa parte, o que eu tô fazendo? Eu tô dividindo essas linhas em três mini linhas, ou seja, 5, 5 e 5, tá? Não, 5 não. Mentira. 10. 10 centímetros eu risco. 10 centímetros eu risco. Aí vai ficar assim o resultado final. Agora a gente vai eliminar esses quadrados da ponta. Lembrando que a gente vai eliminar eles de uma forma correta, sem danificar eles, tá? Porque a gente vai usar ele depois lá no final. E com a tesoura, a gente vai vincar o nosso papel. Ou seja, a gente vai criar aquele efeito dobradura sem rasgar. A gente tá pegando ali a parte da tesoura que não corta, tá? Pra fazer isso com o auxílio da régua. Depois você ajusta ali, né? A dobradura, tudo certinho. E tá ficando assim, gente. Tá ficando bonito. Olha que coisa fofa, não é mesmo? Lembra quando eu falei pra vocês não danificarem aquele quadradinho que vocês iam tirar? Então, a gente já vai aproveitar eles pra fazer aqui o nosso forrinho, né? Vamos dizer. Agora, gente, eu peguei esse elástico. O elástico é baratinho, vocês vão encontrar em qualquer lugar. Pra fazer o apoio. Não é apoio, né? A fitinha pra segurar os nossos chocolates, o nosso mumbum, enfim. Os presentinhos que vocês podem colocar. Aí eu uso a criatividade de vocês. Ah, detalhe. Tudo que eu tô fazendo nesse vídeo, eu só usei a cola quente. Eu não usei outro tipo de cola, porque eu acho que ela cola muito mais rápido e é tudo mais prático, né? Eu coloquei a pontinha, fiz uma voltinha, conforme vocês estão vendo no vídeo, e colhei a outra pontinha, tá? Tem que ter paciência, que vai dar tudo certo, tá bom? Essa foi a minha primeira caixinha explosiva. Eu acho que devia... Poderia, né? Ter sido melhor. Mas eu acho que pra primeira tá tudo ok, gente. A gente começa, assim, nas falinhas, mas depois a gente melhora. Já tá tomando forma. Olha que belezinha que vai ficar. A gente vai fazer a mesma coisa nos outros três lados. Prontinho, gente. Ficou uma belezinha, não fica? Agora, a gente vai pegar a outra parte do papel presente que eu tinha, no caso, vocês vão usar o papel que vocês tiverem, e eu vou marcar o fundo, né? Esse quadrado, o fundinho da nossa embalagem, porque a gente vai fazer agora a tampa, tá? Pra fora, vocês estão vendo ali na régua, a gente vai marcar dois centímetros. No final, vocês vão conseguir entender melhor por que desses dois centímetros, tá? Aí, agora, vai dar pra ver melhor, ó. Dois centímetros pra fora, ou seja, da pontinha ali, ó, você conta dois centímetros, tá? Pra fora. Aí, depois, isso que eu tô fazendo agora, eu tô unindo todos os pontos pra criar o quadrado em si, tá bom? Nada demais, tudo tranquilo até aí, tá bom? Só seguir o passo a passo que vai dar tudo certo. Ali, ó, onde eu tô fazendo os dois centímetros que eu falei pra vocês, agora fica mais fácil de observar. Sempre pra fora. Dois centímetros pra fora, tá? Agora, eu vou unir todos eles, tá? Não precisa ficar tão certinho, não, porque é só pra gente ter uma base, e a gente vai cortar isso daí mais pra frente, tá? A gente vai deixar ali um quadradinho mesmo, olha só como tá ficando. Depois, eu cortei ele dessa forma, seguindo a pontinha pro centro, tá? Agora, gente, é muito importante, vocês vão demarcar um meio centímetro a mais ali pra vincar essa região, tá? Ou seja, a gente vai dobrar, assim, sendo a linha que a gente fez. A gente vai fazer essa dobradura meio centímetro pra fora, porque daí é onde vai ser o encaixe perfeito da tampa, tá? Se você fizer muito em cima, ela vai ficar muito apertada, talvez não dê muito certo, porque você vai colocar chocolate lá depois, tá bom? Agora, a gente tá dobrando ali as lateraisinhas, né, pra ficar com efeito de caixa. Gente, foi minha primeira tampa, gente, me perdoem, eu fiz, acho que muita coisa errada aqui, mas eu fiz, assim, um básico dos básicos, eu acho que muita gente quer ver o básico em si, e, assim, com certeza vocês vão fazer uma coisa muito mais bonita que a minha, tá? Mas a ideia aqui está lançada, usem a criatividade de vocês, compartilhem o vídeo, já deixa o like se vocês estão gostando da ideia. Nessa parte, cortei vários fitilhos, aí eu meio que amassei eles ali pra poder ficar no formato que eu queria, e vou fazer os cantoneiros, eu apelidei de cantoneiros. Os cantinhos ali da tampa, porque minha tampa não ficou tão legal, assim, eu achei que ficou sobrando, faltando, sei lá. Aí eu coloquei esses cantoneirinhos, tá? E tá ficando assim, gente, praticamente tudo pronto, de verdade. Aqui eu peguei já um papel ali que estava estampado, então pra mim foi muito mais fácil, eu não precisei estampar o papel, beleza? Então, show de bola. Olha só que bonitinho que fica perfeito, ai, tô amando. Depois, eu queria dar um charme a mais pra essa tampa, eu achei que tava faltando alguma coisa, uma cor, sabe? O contraste, eu colei essa fita cetim na lateral da tampa, e eu achei que ficou incrível, gente. Achei que ficou muito bonitinho. Tá sobrando espacinho ali, mas é porque a gente vai por chocolate e vai ficar tudo certo no final, tá? Agora vem a parte mais gostosa, a parte que a gente decora a caixinha. Gente, muito simples, sério, e eu acho que o namorado de vocês, ou a namorada, vai amar essa surpresa. Vocês podem colar foto no fundo, no fundo do chocolate, vocês podem colocar foto do casal, vocês podem colocar presentinhos. E agora, gente, eu peguei essa caixinha, uma caixinha minha que eu tinha aqui de Swarovski, que eu nem usava, e vou colar ela no centro da caixinha ali, né? No caso, vamos lá. Aí eu coloquei mais bombom, porque bombom nunca é demais, a gente adora bombom. Então, peguei essa rosa que tava aqui dando sopa em casa, achei ele lá no quartinho de bagunça, e coloquei ela no centro. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Porque esse presente é presente romântico, gente. Claro, tinha que ser. Aí você vai pedir a sua noiva, você vai pedir a sua namorada em namoro ou em casamento com esse presentinho que você mesmo vai fazer. É incrível. Na hora de fechar, eu senti a necessidade de tirar o bombom, né? Eu tirei, não tem problema, gente. Come esse bombom que tá sobrando. Gente, não ficou perfeito? Não ficou perfeito. Mas a ideia é boa, a ideia é muito legal, é muito incrível, e eu tenho certeza que vai ter um carinho diferente, né? Porque, na verdade, foi você que fez, né? O presente é realmente seu, feito por você. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, tá? Quem tiver mais prática, eu tenho certeza que vai ficar bem legal. Vale a pena vocês conferirem, tem muito estresse na internet também, que ajuda bastante. E é isso, gente. Aí eu coloquei a outra, outro pedaço de fita, né? Pra poder fazer externo, um laço externo. Eu dei uma enroladinha por baixo pra poder ficar desse jeitinho. E, basicamente, isso, gente. Aí eu fui ajustando o lacinho ali. Eu coloquei laço preto, mas é claro que vocês podem adaptar. Vocês podem colocar um laço mais grossinho, um laço vermelho. Depende muito do que você for fazer. Você pode adaptar e decorar do jeitinho que você quiser, tá bom? E fica assim, gente, sério. É, tá fofinho. Eu achei muito fofinho. O que vocês acharam? Agora é o efeito que vocês já viram no começo do vídeo, né? Eu vou mostrar de novo pra vocês. Pra vocês verem como é que ficou. Minha mão atrapalhou um pouquinho ali na hora de abrir. Eu devia ter aberto com a mãozinha pra cima. Ó lá, atrapalhou. Mas se vocês forem abrir com a mãozinha pra cima, ela abre toda, assim, ó. Rapidinho. Ah, é muito fofo. Eu amei. Me conta aqui o que vocês acharam no comentário. Um super beijo. Fiquem com Deus. Ótimo. Feliz dia dos namorados pra todos os namorados apaixonados deste Brasil. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.